O luar cê vi, preta, não nega, se minha melanina entrega, não precisa eufemizar, sossega, a luz do sol não te cega, a ponto de você não me enxergar, não me entristece, na verdade, só não me desce, que você me chame de morena, então cresce, me contemple e note o que prevalece, minha pele não quer, pena, não cola e nem mesmo enrola esse seu termo atenuante, mas tem gente que bitola, não respeita a pele de angola e passa recibo de ignorante, já desisti de ser didática, hoje desprezo a minha tática para que no fim eu não agrida um, não é questão de ser dramática, exagerada, muito enfática, só valorizo minha existência Oxum, Por que você não me entende, mulata pra mim não rende, e se me chamar de novo vai ter treta, meu cabelo ninguém prende, minha cor é um presente, tenho orgulho de ser preta